Fala galera, tamo de volta aqui no canal e galera, produtora bane mais 100 mil trapaceiros em Battlegrounds E no Xbox One X, Overwatch terá suporte a resolução 4K Bom galera, Battlegrounds é um game de confrontos multiplayer Logo, era de se esperar que alguns mais pertinhos encontrassem formas de tirar proveito com trapaças variadas Mas muitos acabaram sentindo a ira do ban no último final de semana E uma mensagem publicada no Twitter, o time do Blatheye, software de segurança utilizado pelo game Anunciou que quase 100 mil jogadores trapaceiros foram banidos dos servidores do jogo no último final de semana Com isso, sobe para 700 mil o número de pessoas que foram expulsas do game Após lançar novas ferramentas de defesa na última semana Banimos quase 100 mil contas de Battlegrounds no último final de semana Totalizando 700 mil Dito isso, lutar contra trapaceiros será sempre a nossa prioridade e nunca será resolvido completamente Especialmente no mais popular jogo Battle Royale, diz a mensagem E galera, uma informação divulgada recentemente pela equipe do site Windows Central Certamente vai deixar os jogadores de Overwatch que colocarem as mãos no Xbox One X felizes Segundo a página, o game de tiro em primeira pessoa da Blizzard vai rodar em 4K no novo console da família Xbox A equipe de Overwatch está animada com as grandes possibilidades que o Xbox One X permite O time está focado em investigar como a experiência de jogo pode ser melhorada nessa plataforma De modo que explore o máximo do potencial do incrível hardware do console E está trabalhando para implementar a resolução 4K no game para Xbox One X Bom galera, vou finalizar por aqui Deixe seu like no vídeo Se inscrevam no canal galera E até a próxima Valeu!